Só funk, oferecimento, proceder, Gabi, passeios e eventos, CB, sublimação. A sua vinheta mostra quem você é, onde você for, pra onde você estiver, tiver, tiver. Vinhetas profissionais para DJs e MCs de todo o Brasil. Aberturas, vinhetas para shows, festas, comerciais para rádios, internet, carros de som, redes sociais, eventos, tudo com padrão de qualidade cem por cento profissional e original. Begou? Ligue vinte e um nove nove cinco três um dois zero três um Tiago Lopes. Digital Estúdio. O seu sucesso começa aqui. A partir de agora, entra no ar, só funk. Tchau. 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 Um programa feito pra você, por você e com você. Só funk. Só funk. Rádio Mucê do Jeitinho Carioca. 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 Rádio Mucê. Rádio Mucê do Jeitinho Carioca. 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 com a gente, a gente tá procurando, procurando te dar moral, procurando te dar moral vambora, vamo nessa irmão, até mais tarde é tudo nosso nesse pique, nove e meia, nove e oito dois, meia, três, quatro e nove Boa noite, aqui é o Jair Piquedê, queria mandar um alô, um abraço aí pra galera toda do BRD, a galera lá da Alvorada rapazera do BRD um abraço aí, fica com Deus boa semana para todos nós, né? vamos que vamos é isso irmão, boa semana pra todos nós, bem bem colocada essa frase né irmão, boa semana pra todos nós, show de bola boa noite, boa noite pra geral, forte abração pra todos do grupo, cara, mas não deixou o nome tem que deixar o nome, né? Manda texto, mas não deixa o nome, aí fica difícil, né cara? Como é que a gente fortalece alguém que não tem identificação? Fica difícil nove e meia, nove e dois, meia, três, quatro e nove aqui é o Beto, dançarino Gostei de mandar um alô, pode ver Letícia e todos os ouvintes aí da melhor só funk, Rádio Música, 102,5 FM segue a líder valeu, valeu Beto, valeu Beto show de bola, show de bola, mais um, mais um mais um pra gente faz sequência, vamos lá, vamos lá a Rádio Música é o sucesso dos relíquias da antiga Mataraz é o gramato sacudindo todo dia nas sequências da galera sempre com a letra P noventa e cinco barra quatro toca Vila Kennedy esse é o Piqueirobe Bel Piqueirobe, show de bola valeu Piqueirobe, aquele abraço mais um, mais um pra gente faz sequência mais um, mais um, mais um mais um boa noite boa noite vou mandar um alô aí pra toda a rapaziada família Mascão a matar Fábio Magno é o Fábio Magno, viu como é que funciona Fábio Magno, Fábio Magno, Fábio Magno vambora, vamo continuar na sequência de rasteiro, o pessoal tá pedindo aqui pra tocar rasteiro, então vou tocar, vou completar essa sequência aí com rasteiro na volta a gente dá que ele pega bacana só funk mixagens BJ Grandmaster Matarazzo Aqui é uma atrás da outra D.J.'s an M.C. D.J. D.J.-A.L.A 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 da Cor do Viu, na correria com você de sol a sol. Rádio Muzi. E aqui na Rádio Muzi tem todos os domingos a partir do meio dia, programa Muzi das Antigas, com Humberto Disco Punk e DJ Cláudio Costa Ocral. É isso aí, anotou? Todos os domingos, programa Muzi das Antigas, sacudindo você. É muito balanço, rasteiro Miami Melody, muito mais. Então, fique ligado, todos os domingos a partir do meio dia, programa Muzi das Antigas, aqui na Rádio Muzi. O horário campeão, agora no seu rádio Esporte, agora! E Cacá é um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, conhecido por sua habilidade incrível em campo e personalidade carismática fora dele. Ele começou sua carreira no São Paulo e rapidamente chamou a atenção do mundo com sua habilidade técnica e visão de jogo. Cacá é um dos poucos jogadores que foi capaz de vencer o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, além de ser o primeiro jogador brasileiro a vencer o prêmio desde Ronaldo em dois mil e dois. Ele também foi um dos principais jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de dois mil e dois, onde o Brasil conquistou seu quinto título mundial. Além de sua carreira no futebol, Cacá também é conhecido por seu envolvimento em causas humanitárias e de caridade. Ele é embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas e fundou a Cacá Foundation, que ajuda a fornecer oportunidades de educação para crianças carentes no Brasil e na África. Você acabou de ouvir, esporte agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. O Getinho Carioca está no ar. Você está na Rádio Buzi. Sofank. Oferecimento, proceder, Gabi, passeios e eventos, CB, sublimação. Até as dezenove horas a gente fazendo muita festa, fazendo aquela bagunça bacana aqui na Rádio Muzi, né? E a produção tá ali, né? É, tu está, tu mas largo aço mesmo, irmão, corta mesmo, não tem ideia não. Se der mole, o facão passa, bacana demais. Show de bola, gente. Vai mandando áudio aí, nove e meia, nove, oito, dois, meia, três, quatro, nove, galera, tá bacana, tá bacana o programa, tá? Isso é só lembrar vocês que nesse, no próximo final de semana, dia, dia cinco, né? Próximo final de semana, dia cinco, eu tô lá no baile do Cesarão. Vai ser uma festa show de bola, vai ser uma festa bonita. Tô lá no baile do Cesarão, baile da antiga do Cesarão. Vai ser lá, vai ser lá na rua dois, no campo do Bolinha, né? Na rua dois, ao lado da associação. Rapaz, era ficar ligado aí que vai ser bailão, hein? Dia seis de agosto tem resenha, flashback do sete, sete, lá no campo do sete, sete, na rua Henrique Land, número oitocentos e dez. Vai ser equipe Ciclone, vários DJs, eu tô nessa. Vai ser outra festa muito bonita. Dia doze de agosto tem baile da antiga da galera de Guadalupe, com a equipe explosão de Genapô, eu, Matarazzo, né? A gente vai tá lá, fazendo muita festa. Lá no Guadalupe Coutrin Clube, espalha pra geral. Dia treze de agosto tem baile do Dia dos Pais, do Rio da Prata de Bangu, com a Furacão dois mil, estúdio LD, vários, vários DJs, vai ser lá no Grilo de Bangu, lá na rua Rio da Prata, mil oitocentos e vinte, valeu? E dia vinte, tem aquela festa do, tem aquela festa do Vasco da Gama, lá em Campo Grande, né? Aquela festa de cento e vinte e cinco anos do clube de regata Vasco da Gama, vai ser lá em Campo Grande, vai ser uma festa, show de bola, show de bola, show de bola. Ó, deixa eu aproveitar aqui mais uma vez, mandando abraço aí pra alguns amigos que que estavam ontem presente lá na lá na na feirinha de Acari, né? Que eu de repente eu posso ter esquecido, né? Deixa eu mandar abraços aqui, mandar abraço pra galera que tava lá, tava lá na 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 aquele esquema bacana lá da da feirinha de de Acari lá no bar do Rafael Jus, manda um abração, beijão pra Lene que tava lá com a gente lá, alô Lene, alô Lene, foi muito bom, muito bom, muito bom tá com você ontem, muito bom, muito bom e mandar abraço também pra galera lá lá da rapaziada, lá do João vinte e três, lá da reta do João vinte e três, pras vilãs, muito, alô, alô, alô rapaziada do João vinte e três, alô mulherada do João vinte e três, alô os vilãs, show de bola, show de bola, show de bola, muita gente bacana tava presente lá, cara, gostei muito de tá ontem lá, festa total, festa total, vambora, vamo nessa, até mais tarde é tudo nosso nesse pique, deixa eu botar aqui um zap aqui pra galera que tá participando aqui pelo programa, aqui pelo programa Só Funk aqui com o DJ Gramacha Matarazzo, de segunda a sexta, a partir das, a partir de semana que vem, a partir das quatro da tarde, por enquanto às cinco, valeu, vambora, vamo nessa, beijão aí pra essa galera todinha aí, abraço, abraço, vambora, vambora, nove meia, nove, oito, dois, meia, três, quatro, nove, tá liberado pra você poder participar, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, isso aí já foi, né produção, isso aí já foi, né? Isso aí já foi, então, ah, libera aqui, libera aqui, libera aqui, eh, Ferrujão do Shangri-La, aquele abraço presente, boa noite, boa noite pra geral, valeu Ferrujão, valeu Ferrujão, aquele abraço, manda um abração também pra Bete da Carreta, alô Bete, a Bete tá aí, boa noite, boa noite Matarazzo, boa noite Bete, bonde da Aliança presente, é o bonde da Vila Aliança, é uma tropa aí, do bonde da Carreta presente, alô Bete, aquele abraço, obrigado, obrigado pelo, pelo carinho que tem aqui com o programa, né? Aquele abraço também pro Beto Dançarina, alô Bete, o Beto lá de Santa Cruz, Beto Dançarina tá com a gente, show de Tô afim de tocar, né? O tempo tá curtinho, então vambora. Aumenta aí, mais uma sequência bolada, chegando. Rádio Música, do Jeitinho Carioca. Rádio Música, do Jeitinho Carioca. Vamo parar com a palhaçada, hein? Música, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca. Música, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca. Música, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca. Música, do Jeitinho Carioca, do Jeitinho Carioca. Música, do Jeitinho Carioca. Só fãs. Só fãs. Negócio. O paleto. Negócio. aqui é uma atrás da outra Rádio Música do Jeitinho Carioca Os barracos são carretas, agapamos de levantar a vila, aliança tá de frente, refeita é o lado ar Os barracos são carretas, agapamos de levantar a vila, aliança tá de frente, refeita é o lado ar General daqui do bar, vem da pessimulão, vem da para aliança que destrói os alemão Geral daqui do bar, vem da pessimulão, vem da para aliança que destrói os alemão Vem da para aliança que destrói os alemão Geral daqui do bar, vem da pessimulão, vem da para aliança que destrói os alemão Opa 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 Vem da bila aliança Seqüência das Galeras Vila Kennedy, batirinha o terror Vila Kennedy, batirinha o terror Vila Kennedy, batirinha o terror Se jogar na piscina ou pular o murão Vão morro da lagartixa, terror da associação Se jogar na piscina ou pular o murão Vão morro da lagartixa, terror da associação Se jogar na piscina ou pular o murão Vão morro da lagartixa, terror da associação Se jogar na piscina ou pular o murão Vão morro da lagartixa, terror da associação Vão morro da lagartixa, terror da associação Portante Porro da larga de chateou, tá sozinho, eu tô De soltar o razão, a gente leva e toma ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta De soltar o razão, a gente leva e toma ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, porro do São Carlos Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Há 25 anos, se formava uma história Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Porro do São Carlos, nosso bonde é ponta a ponta Prazer morruz do brilo e a daça piqueira, bebê Prazer morruz do brilo e a daça piqueira, bebê O morruz do brilo sai do lado a correr Prazer morruz do brilo e a daça piqueira, bebê Há 25 anos se formava uma história Olha quem diria lado a lado até agora Bandeira pendurada, vocês vão nos conhecer Prazer morruz do brilo e a daça piqueira, bebê Xangri Lá é da antiga gaiteiro Terreiros que nem a gente, tu nunca vai ver igual Xangri Lá é da antiga gaiteiro com homem mau Terreiros que nem a gente, tu nunca vai ver igual Xangri Lá é da antiga gaiteiro com homem mau Xangri lá é da antiga, gaiteiro com homem mau Xangri lá é da antiga, gaiteiro com homem mau Só funk, aqui é uma, traz da outra Xangri lá é Yum Xangri lá é da antiga, gaiteiro com homem Dê-se tal de lá do ar Dê-se tal, desse tal Dê-se tal de lá do ar Eu não conheço como dá Dê-se tal de lá do ar Bairro, bairro das bairro das bairro Bairro das bairro das bairro Bairro das bairro das bairro Bairro das chavante e a rua Da mina Bairro, bairro das chavante e a rua Da mina Seqüência das Galeras De costa Na parede Sobe na De bancada De mangueira De caxia Desenrolhando De caman De cam 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 De costa Na parede Sobe na De bancada Com a mangueira De caxia Com a mangueira De caxia Com a mangueira De caxia Desenrolhando A porrada Terrorista Abaixada Abaixada De feio Com a mangueira Forte oito E a cisterna Que esculacho Lá do ar De De caxia Que esculacho Que esculacho Que esculacho De com a mangueira De caxia Que esculacho Adeus, 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 adeus Errou, 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 errou Fafanque Frequência das Galeras Fafanque 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 Bora abolição Bora abolição Vamos esculachar Rádio Muzi 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 é o nosso maior presente, é o nosso maior objetivo. Valeu, irmão. Fica ligado aí, fica ligado aí. Tá chegando a Boa do Brasil, depois da Boa do Brasil tem um programa lá do DJ Washington, é o baile no rádio, a gente fazendo aquela festa bacana aqui na Rádio Muzi. Fica ligado, fica ligado. Valeu, galera. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Você acabou de curtir Só Funk. O programa para o funkeiro de verdade. Não.